Ele vai perder com o bite, mano. Que merda. Que merda, menino. Faz o baguio. Faz o baguio, pelo amor de Deus. Olha essa foto aqui. Isso. Faz o baguio. Faz o baguio. Ele vai perder. Ele vai perder. Ele vai perder. Ah, perdeu. Vai perder. Vai perder. Aeeeeeeeee! Ah, preto retardado. Ai já, bate no dedo e fala que você não é não. Tá da frente hein, cara. Você é feliz, hein? Não, mas a puta nem aqui. Eu vou tirar o x1 então. Vamos, cadê? Você foi top não, seu gay? Fui. Foi nada. Mentira, eu perdi no penúltimo. Que era uma mina. Que era uma mina. Já viu aquele cara que ele tem uma caixa de papel na cabeça? Não. Ele é laçarinha. Zezerou esse ai? Ué, zezerou esse zono? Ué, de play 4 você jogou? Nossa, você pegou o palco, eu tô fudido. De play 2. Palpa zelaçarinha. Ah, cê que é pai, mano. Ué, que que é esse cara ai? Ah, é só ficar mandando os bobos em volta. É o demônio. Ó, esse bobos ficam roubando. Vai perder. Se cê ganhar dele, aí. Fazer até uma dança. Pô, o maluco vira bem monstrão ali. É, ué. Você não sabe o especial dele. O especial dele é top, hein mano. Gordinho. Gordinho. É. Sexy. É. Parar até louco. Dá pra nóis. Calma aí. Ei, cara. Você vai perder. Olha como cê é burro. Como você é ignorante, velho. Isso, é bom de quando é. Como você é preto, cara? É. Estragou o ventilador, gente. Puta que pariu, mano. Estragou o irmão. Estragou o irmão. Eita, ae. Se dá especial tem que, ae. Acertou. Ah, não ganhou ainda. Não ganhou ainda, tá comendo um porquê. Vai, vai. Nem ganhou. Ae. Tá fazendo para não é porquê. Você é o único que você errou. Porque ele dança o Lodon. Vai apanhando o Monstrão. Fala dança do Lodon depois. O que é dança do Lodon? Mas de preto. Vai ser perfeito, maluco. Segura. Ah, vai. Vai perder. Que dificuldade tá? Meu irmão. De novo quer ser bom. Ah, não deu perfeito.